MÚSICA 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 E agora segura o Hamilton, que a Renatinha vai chamar o cara, será que ele vai passar o carro? É da equipe Garagem Luta, eu convido o atleta, Ramon Evangelista, da equipe Garagem da Luta, pode entrar, e salta o São DJ! A equipe dele toda escoltada aí com os fóruns. A equipe Garagem da Luta, eu vou atleta, Ramon Evangelista, da equipe Garagem da Luta, eu vou atleta, Ramon Evangelista, da equipe Garagem da Luta, 21 minutos! E agora DJ, solta essa nova beleza aí pra nós! A equipe Garagem da Luta, eu vou atleta, Ramon Evangelista, da equipe Garagem da Luta, Amém. 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 Amém.